Toda moda masculina com todo o garbo e elegância que você precisa, você encontra aqui na ByHawk da Timóteo Penteado. Aqui você já sabe que tem tudo que você precisa. Tem ternos, camisa de manga curta, manga longa, tem camisa polo também, tem calça jeans, calça de sarja. É uma loja realmente completa. E ó, lembrando, a promoção continua. Descontos de 20% até 60%. Aqui você confere a grande variedade de blazers. Olha, um mais lindo que o outro, tem vários tamanhos, várias cores e estampas. Então vem pra cá correndo, você tá precisando de um blazer? Vem comprar aí, ó. Foi preparada aqui essa bancada maravilhosa de camisa. Olha só essas cores super em alta pra você usar aí no inverno. Como eu já disse, essas tem de manga curta, tem de manga longa também. Uma grande variedade de cores e estampas e também tamanho. Então, quer vir conhecer essa loja? Então vem correndo. É a Avenida Doutor Timóteo Penteado, o número é 3142. O telefone 3435094. Tá precisando renovar o guarda-roupa? Então vem pra cá, pra ByHawk.